Vamos lá, Circuito da Alegria, Grande Jerônimo, Carnavalesco. Posso falar os compositores? Pode falar. É gente fraca, gente fraquíssima. Ô, Zé Catimba. Zé Catimba, Tuninho Professor. Tuninho Professor, Amarilzão e Feijó. Mas olha, só isso. Eu tive a honra de cantar samba desses compositores fantásticos. E foi legal, né? O dia da gravação na base. Serginho do Porto, que ia gravar, não sei porquê, não deu certo. Fui contratado em cima da hora. O samba estava numa tonalidade, a tonalidade para o Serginho. Para mim tinha que ser um pouquinho mais alta. Aí silêncio, rapaz. Estúdio é terrível. Eu estava assim, ó. Silêncio danado. Aí começaram a tocar uma base. Pode mandar ir. Pode mandar, pode começar. Pode ir. Muito silêncio, vai. Muito silêncio. Aí tinha um cidadão dormindo. Tinha um cidadão dormindo. Era o mestre bateria do Vai Vai. Tá, deu? Aí eu comecei. É pra zoar pra balançar. É pra zoar pra balançar. Balando quase caiu da cadeira. É a dança das águas. Sou só sua serpente. O curu me tá presente. Meu coração tá contente. É pra zoar pra balançar. É pra zoar pra balançar. É pra balançar. É pra zoar pra balançar. É pra zoar pra balançar. Segura aí. Sou só sua serpente. É pra zoar pra balançar. É pra zoar pra balançar. Música Meu coração tá contente É pra zoar pra balançar É dessa das águas Sou seu presidente Meu coração tá contente Eu que pedi, Baguio